Bruno Fernandes, médio. Ruben Dias, centro-back. Gonçalo Ramos, striker. João Cancelo, feita direito. HomeKit. O original, o vermelho, é sempre a nossa imagem. Eu acho que prefiro o Home. Normalmente, eu sempre prefiro o principal, mas este é muito característico. Ele tem o Português de Português. Um ótimo vestido. Eu não posso sair com isto. Acho que os pormenores são algo que só se consegue sentir quando o peso da camisola, quanto pode ajudar com o suor. Muitas vezes no futebol, na vida, é sobre os 1% que você pode controlar. E a chave é uma das coisas. Quando é muito pesado, quando é chuva, são pequenos detalhes que dão a confiança na pista.